África! Ah, África! Amina, a rainha guerreira de Zazal. Estou de volta com mais um episódio desta série onde o poder feminino e o matriarcado africano têm lugar de destaque. Nos episódios anteriores, conhecemos os feitos e legados de mulheres que marcaram a história de África. E se pensa que essa lista é curta, posso dizer-lhe que não vamos sequer a meio. Hoje trago-lhe Amina, a rainha guerreira de Zazal. E há tanto para se dizer sobre esta mulher destemida. Conhecida como princesa guerreira, herdou a natureza assertiva da mãe a quem se deve a construção da capital de Zazal, cidade que foi um dos sete estados originais do Zalçá no século XVI. Como membro da família real, Amina escolheu aprimorar as habilidades militares e rapidamente se tornou numa das maiores guerreiras de Zazal. Demostrou que uma mulher é tão capaz como um homem e além de ter assumido o controle do reino, Amina comandou o exército de Zazal, conquistando vários territórios. Nasceu em 1533 na província de Zazal, que hoje corresponde à Nigéria. Filha do rei local, Baco Aturugo, era descendente de uma família de comerciantes ricos que negociavam cavalos, metais importados, tecidos, noz de cola e sal. Amina liderou o destino de Zazal durante 34 anos. Sob sua liderança, a terra do Zalçá tornou-se um centro do comércio na região do Saara e na África Ocidental. Acredita-se que foi também com Amina que teve nisso o cultivo de nozes de cola e que foi ainda a arquiteta das paredes fortificadas de Al-Salem. A causa e local da morte desta rainha guerreira continuam envoltos em controvérsia, mas amplamente aceito que morreu numa batalha em Atagara, onde hoje é o estado de Koji, na região central da Nigéria. Amina, uma mulher como um homem, assim é descrita. Tudo o que fez como rainha excedeu o que os reis que antecederam haviam feito. Hoje simboliza o espírito e a força das mulheres. África é matriarcado, África é poder no feminino. África! 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 África!